O dia D de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho também foi marcado em Pato Branco com a participação de empresas parceiras e trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS. Estamos atendendo as nossas empresas parceiras, aquelas que precisam contratar através da cota, né? E mesmo assim elas acreditam no talento que essas pessoas com deficiência têm. Sendo assim, elas querem absorver essas pessoas no mercado de trabalho, incluí-las dentro da empresa e mostrar a capacidade que elas têm de compor o quadro do funcionário das empresas. O objetivo é oferecer oportunidades unindo as duas pontas da relação, a empresa e o trabalhador. Giovana Souza e Patrícia Duarte participaram pelo RH da empresa Raimix Eletrônica, compartilhando que a experiência para eles tem sido positiva. Para respeitar a potencialidade das pessoas, né? Uma pessoa com deficiência tem tanta potencialidade ou mais até do que alguma pessoa que não tenha deficiência alguma. E a gente vê alguns exemplos lá na Raimix com relação a isso. A gente tem algumas pessoas que estão lá há 10 anos, né? E a gente vê a felicidade de estar lá contribuindo e a gente também ter essa possibilidade de integrar essas pessoas, né? Para nós é uma felicidade imensa. E aproveitar hoje, inclusive, para levar essas pessoas para lá, né? Para a gente poder adaptar, enfim. No dia D que está sendo realizado nas agências do trabalhador em todo o Brasil, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como o William Pacheco, de 26 anos, que está atrás de uma oportunidade para trabalhar. Eu trabalhar, mostrar o nosso talento, que nós também temos talento, né? Está aí para trabalhar. Exatamente, porque amanhã eu estou aqui para trabalhar, né? Estamos aqui para conhecer tanto os funcionários, tanto o empresário, né? E buscar, em primeiro lugar, o emprego. Bem, conseguindo essa oportunidade de emprego, você quer se dedicar, vai dar tudo de si. Vou mostrar o meu melhor. Lembrando que mais que um dever legal das empresas é responsabilidade de todos contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência.